O Bahia vai ganhar de 5x0, 5x0, 5x0 E esse ano o Bahia é o maior favorito pra ganhar o campeonato baiano Porque o Bahia é um fenômeno do futebol brasileiro e mundial Você vê Bahia e Barcelona, Bahia e Real Madrid, Bahia e Inter de Milão é igual Então o Bahia é a melhor equipe do futebol brasileiro E aí mulher, vai rolar o bacanal Veio porque quis, ninguém te obrigou Cale sua boca e deixe de seu caô Sem massagem quer dizer sem piedade Sem massagem quer dizer sem piedade Com o pite é sem massagem Com o galinho é sem massagem Com o teco é sem massagem Com o doco é sem massagem Então é pau, água 3 reage Vai começar a putaria E aí filhos da puta, tudo bem? Espero que não E espero que esteja pior para as putas O dia tava tal louco que até Amaral acertou um chute no gol E assim começou a história do menino que viajou 8 horas de Cajazeiras até a Fonte Nova pra fechar o gol Puta que pariu, quis defesa linda do caralho Vontade de enfiar essa defesa no cu das putas da Bahia Mil Grau Minha cara quando as vagabundas diziam que ia Golear o Vitória Thiago Zidane Real invade a área Limpa o viado Toca pra trás Di Maria Africano é derrubado O pau no cunho não dá penalti Ele toca pra trás pra Zidane E ele perde a desgraça do gol No segundo tempo Vitória entrou com a pica cheia de esperma pra gozar no cu das sardinhas E gozou em 52 segundos Gol dele Neymar do Arrocha Cristiano Ronaldo com microcefalia Vander Rodrigues Mas de meu amor Vandeco Vander Luiz Óbvio Vander fazer gol em lomba é tão normal Quanto Raimundo Viano pagar umas putas pra diretoria Nesse momento as tricoletes ficavam mais murchos que meu pau depois de uma punheta Olha essa defesa do menino do bairro perdido Puta que pariu Que defesa do caralho Depois de uma defesa dessa ele ganhou o prêmio de maior comedor de putre color da partida Elas ficaram nervosa E ele meteu dança também O Zidane da Toca O Iniesta melhorado Thiago Dola Euro Real Todos os tipos de moedas Mano Todo jogador que vem das sardinhas são batizados e metem a pica no cu deles com força O que a foda é isso que acontece Caralho Baita golaço Diga-se de passagem A bola fez a curva do anel de Saturno E entrou no cu desses viadinhos Pau no cu Lomba tomando gol de Vander E praticamente de cobertura Tudo normal no estado Ainda deu tempo de Vinícius perder essa desgraça de gol Vai tomar no cu Filho da puta arrombado Mete a cabeça sem camisinha no cu desses viados Só queria mandar um aviso Quero que todo mundo vá tomar no cu Os que diziam que nós não ia ganhar Os torcedores das sardinhas Os pau no cu que safadearam Vão todos tomar bem no meio do cu de vocês Até a próxima rebanho de f... Tchau 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 Tchau